Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu quero cantar um louvor da dupla Daniel e Samuel. Quero oferecer esse louvor especial para você que está meio triste hoje. E quero te dizer que Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida da gente. E eu vou te falar o porquê. Mas antes eu quero te lembrar o Salmo 126, uma história que eu acho muito interessante, que diz Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, Estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Fazei-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, Trazendo consigo os seus molhos. É claro que a nossa história, a minha e a sua história, não chega a ser exatamente igual a história Deste povo que estava no cativeiro. Mas nós também temos inúmeros motivos para estarmos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Este povo passou tanto tempo preso no cativeiro. E eu entendo que tudo isso foi para que o nome de Jesus fosse glorificado através da vida deles. Talvez o que esteja acontecendo com você, Deus permitiu que aconteça. Para que hoje ou amanhã você venha glorificar o nome dEle. Amém? Você é especial O que se perde pelo ar É folha e pó E o que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de qual Você é vaso de valor Escute Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem já nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Se você disser pra mim Que já foi vaso e está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma E não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Do coração de Deus Você é especial Tchau 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 Obrigado.